Olá galera, tudo bom com vocês? Você está no canal Banca dos Cartuchos Meu nome é Alexandre Hoje nós iremos falar de como instalar As impressoras Epson Então é esse procedimento que iremos Aprender no dia de hoje Inscreva-se no canal, deixe seu comentário E também deixe seu like, certo? Quando você se inscreve no canal e deixe seu comentário Você também nos ajuda Da mesma forma que a minha intenção é ajudar você No dia de hoje, vamos lá então, sem demora Vamos lá então, baixar o drive Para a impressora Epson Então está aqui, você abre uma página na internet Acessa Epson.com.br E dá ok Dando ok, vai abrir essa página para você E você vai em suporte Impressoras Clica aqui suporte Impressoras O que acontece? Aqui ó, tem algumas modelos que você pode escolher A sua impressora é multifuncional Se a impressora não é multifuncional Se a impressora é comercial tal tal Tem várias aqui para você escolher Mas não precisa ir aqui Você já coloca aqui ó Buscar por nome do produto Então você coloca o modelo da sua impressora E ela vai fazer a busca Aqui ó Eu vou usar a minha Epson A L395 L395 Já encontrou aqui, está vendo? Se não encontrar, você clica em buscar Para que possa fazer a busca da sua impressora E aqui tem várias opções Mas a que eu preciso é exatamente a que eu coloquei Que é a Epson L395 Clico ali Ela vai abrir para mim uma outra página Mostrando o desenho da impressora, o modelo, a fotinha E você vai confirmar se realmente é o modelo da sua impressora Aqui está o número E aqui está o modelo É essa mesmo? É Aí você desce um pouquinho Está escrito aqui ó Windows 10 64 bit detectado Que é a configuração do meu computador Que vai ser compatível para o meu computador Instalar nessa impressora Se tiver alguma coisa diferente do seu computador Você vem aqui nessa barrinha E coloca aqui a configuração do seu computador E aí você desce mais um pouquinho aqui ó Drives, utilitários E o que está escrito aqui é o que está aqui embaixo Então o que eu quero da impressora? Eu quero o drive Eu vou em drive, certo? E no Nidrives tem o drive de utilitário Tem o drive do scanner E tem o drive da impressora Então aqui ó Eu vou baixar só o drive da impressora Se você quiser baixar o drive do scanner For necessário que você queira escanear algum documento e tal Aí você tem que baixar o drive do scanner também Mas aqui para o vídeo não ficar muito longo Eu vou baixar só o drive da impressora Está vendo aqui? Então vem aqui ó Do lado direito Downloads Clica em Downloads Enquanto baixa o drive ali Eu vou falar algo para você aqui ó Você vai baixar o drive para esse computador que você está usando Se você for usar em outro computador Então você tem que ver a configuração do outro computador Para você baixar o drive, certo? Se é o Windows 7 Se é o Vista Se é o 8, 10 Quantos bits que é Então você tem que saber essa configuração Para baixar o drive correto para o outro computador Quando você vai baixar para usar no computador que você está baixando Então geralmente ela detecta Ou melhor, o sistema detecta O sistema do seu computador E ele já baixa o drive correto Tá bom? Então aqui é com fio Mas dá para instalar o Wi-Fi também Porque o drive vai vir completo de instalação Lembrando que se você for usar o scanner da impressora Acessando o site da Apple Você tem que baixar o scanner separado Dificilmente vem o pacote completo, certo? Então baixou o drive aqui Nós vamos dar continuação no processo Vou abrir aqui o arquivo Vai aparecer uma pastinha para mim aqui Então essa telinha foi a que apareceu para mim Na sua pode ser que apareça diferente Executar, continuar Você só vai continuar a executar Sim e tal E assim continua, certo? Está carregando o arquivo Carregando ali o arquivo De instalação Você vai Ok Modelo na impressora Impressora padrão Ok É português? Para continuar a instalação A maioria dos drives Ele pede para você aceitar O acordo De licença do software Então você vai Dificilmente alguém vai ler tudo isso Dá uma olhada no tanto de coisa que tem Geralmente a gente já está acostumado em clicar assim Sem saber o que está baixando Ou o que está instalando Nos nossos aparelhos Então eu vou aqui aceitar Porque se não aceitar Não dá como continuar Se eu não aceitar Ele não continua Então Aceito Ok E ele vai instalar aqui O drive da impressora Fica até o final Porque Às vezes aparecem detalhes Que você Não ficando até o final Você pode perder E não instalar corretamente O drive aí No seu computador Depois pode dar Algum conflito E tal E E aí vai ficar Vai demorar mais depois Então Não precisa esperar Um pouquinho mais aí Está Instalando o controlador De impressão É isso que está Sendo instalado agora Lembrando que Às vezes Você pode Conectar o cabo No computador Ligando a sua impressora Conectando o cabo E já reconhece Automaticamente Dependendo da impressora Do modelo dela E dependendo do Windows Muitas vezes Você Só ligando a impressora E conectando o cabo Ela já reconhece No computador Se caso não reconhecesse Faz o procedimento Que estamos fazendo agora Então instalou aqui O drive da impressora Dou ok E A impressora Está pronto Para uso Né Você pode mandar Uma impressão Que a impressora Já está instalada Beleza então Fica aí mais um vídeo Para o nosso canal Instalando a impressora Epson no computador Sem necessidade Do CD É só acessar o site Que você consegue Baixar o drive Da sua impressora Seja ela Multifuncional De função única Ou impressora laser Não tem problema Você consegue fazer O mesmo procedimento E esse foi E esse procedimento de hoje Foi em relação A impressora Epson Um abraço Fica com Deus Obrigado por ter ficado Conosso até o final Não esquecendo De deixar o seu like Inscrever-se no canal E também o seu comentário Tchau 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 Tchau, tchau.